Olá, tudo bom? Meu nome é Diogo Velho Barretti, eu participo do blog Vou Investir no Diário de Pernambuco. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada, a diferença de um VGBL e um PGBL. O VGBL é para aquelas pessoas que querem investir com imposto de renda simplificado, pois ele não dá direito para descontar na base de cálculo do imposto de renda no futuro. O PGBL, entretanto, você pode descontar até 12% da sua base de cálculo se você declara o imposto de renda completo. Agora, fique de olho aberto. O PGBL incide imposto sobre o todo no final. Então você precisa fazer os cálculos para saber qual é a melhor vantagem para você. Cheque lá o nosso site, o nosso blog no Diário de Pernambuco Vou Investir. Obrigado!